Fala, Brunão, beleza? Fala aí, Tihú Beleza? Vou comentar aí esse Fluminense 1, Vasco 1 Um resultado Que eu acho que, cara Qualquer torcedor do Vasco, antes do campeonato Antes da partida Se você perguntasse se ele topava um empate Com o Fluminense Acho que 9 entre 10 aceitavam, né? Mas por algum motivo A torcida saiu frustrada Dessa partida Quer dizer Menos pelo resultado, né? A questão de que foi Foi um resultado, foi um a um Massacrando O Fluminense, principalmente no segundo tempo Teve boas chances No primeiro tempo teve mais passos de bola Mas no segundo tempo Clássico aqui do nosso podcast Dessa vez fui eu que não vi o jogo Estou viajando aqui com a família E só, na verdade Recebi a notificação De que o jogo tinha começado Recebi a notificação De que o Vasco tinha feito o gol Aí entrei no telefone Vi o replay do gol E depois não vi mais nada Só vi os melhores momentos Hoje Hoje de manhã Mas pelo que eu vi Foi isso, né? Primeiro tempo com o Fluminense Com muito mais posse de bola Segundo tempo também com posse de bola E algumas chances Na cabeçada do Ganso ali Tem uns negócios Um lance bem Sinistros, né? Acho que é isso que o pessoal Fica mais preocupado aí, né? De tomar esse massacre aí Do Fluminense Não, assim Mas eu acho que a gente tem que colocar As coisas em perspectiva, né, cara? O Fluminense Eu tava vendo Porque assim Eu entendo a frustração do torcedor Porque é isso, cara Quem assistiu o jogo Foram 90 minutos de massacre Eu acho que o fato do Vasco Ter feito o gol no começo Ainda aumentou isso, né? Porque o Vasco começou Marcando em cima as linhas Conseguiu roubar a bola O gol vem daí E aí, cara Faz o gol Recua, né? Talvez pra se poupar mais E aí, cara É 90 minutos assim Do Fluminense Em alguns momentos Com mais intensidade Outros com menos Mas do Vasco Segurando a pressão ali atrás Né? É Mas a boa notícia É que conseguiu Mal bem segurar, né? Conseguiu mal bem Sofreu um gol Mas conseguiu um empate Eu acho que a gente Tem que colocar em perspectiva O fato do Fluminense Pô Tá sendo badalado aí Com a principal equipe Do momento, né? O que é engraçado Que o torcedor Vasco Ele fala muito assim Você viu muito assim Ele fala assim Não, tem que levar Em consideração Mas mesmo assim Aí faz um comentário Não levando em consideração Sabe? Tipo assim Tem que levar em consideração Que o Fluminense É um dos melhores times do Brasil Mas não pode O Vasco tomar pressão Pô Então você não tá levando Em consideração Sabe? Eu vi alguém Até que botou o seguinte Se o time Quarta-feira Terça-feira Tem 5x1 no River É Lembra como é que foi River e Vasco Em janeiro? É verdade É o mesmo River É o mesmo River Quer dizer Porra Eu não sei Se é o mesmo River Exatamente a mesma escalação Sei lá Não acompanho o River Eu nem vi aquele jogo também Daquele amistoso em Miami Foi amistoso Mas enfim É Foi um time que Passeou em cima da gente Os caras ganharam do Flamengo Também Ganharam do Flamengo Na final 4x2 Não sei qual foi Foi Cara É um time É um time difícil Pra cacete É difícil pra cacete No começo Da temporada Eu falei Ah o Fluminense Acho que vai perder o gás E tal Mas cara Não sei Pode ser até que perca Mas por enquanto Os caras estão jogando É o melhor time do Brasil É o time que tá jogando Melhor no Brasil É Eles impõem uma pressão É capaz de massacrar Muito time aí Porra Não é só o Vasco Vai Porra É bem capaz de ganhar Do Flamengo Do Palmeiras Do Atlético Quando jogar em casa Vai Pô É bem capaz de ganhar Esses times todos E é bem capaz de massacrar Corinthians São Paulo Internacional Quem aparecer Aqui no Rio Aí no Rio Porra É uma parada Meio sinistra Que eu acho que é um mérito Dele também Porque o torcedor Tem muito Muito Assim A gente Tem a tendência De analisar Pelo lado do nosso time Né Então por exemplo O Vasco não conseguia Sair pro jogo Mas cara É o Fluminense Que ele faz uma marcação Pressão em cima Que ele sobe com os onze Que é realmente tenso Você Ele joga a bola na área E você corta A bola cai no pé Do Fluminense de novo Os caras estão de novo Sabe E aí nesse sentido Até Exaltar as coisas boas Não só Mais uma excelente atuação Do Léo Jardim Que a cada partida nova Mostra Como era Pura picuinha Aquela coisa De ficar pegando No pé dele Tá se mostrando E também A nossa dupla de zaga Ali A dupla de zaga E até o primeiro volante Ali o Rodrigo Cara Os caras Ficaram noventa minutos Tomando a cabeça Já vi gente pegando No pé do bambu Porque no gol Ele teria falhado Porque não tava colado Porra Caramba É a verdade Poderia ter acompanhado Ali Mas porra Caramba Nem acho que foi Uma falha crassa Não Não é uma falha crassa Poderia ter assim Caraca Se tivesse acompanhado E tirado Mesmo que tivesse acompanhado É difícil pra cacete Tirar aquela bola E Porque você fica com medo De fazer gol contra E E acaba Deixando O cara fazer o gol Mas Porra Se tivesse conseguido Acompanhar e tirado Caraca Isso é um milagre Do bambu Que parece que jogou bem de novo Ele era o mais alto No Sofa Score Até o final Do meio do segundo tempo Quando o Léo Passou ele Mas ele foi o segundo Melhor do Vasco Cara Por conta disso Porque os caras ficaram Noventa minutos Cortando Acho que poderia até ser Uma fase um pouco pior Que seria justificável Porque Esse é o problema Lógico Quando a gente vende o jogo O que que eu tava vendo? Cara Uma hora Não vai aguentar Vai dar merda Noventa minutos Vai dar merda E a expectativa Era até de uma eventual Derrota mesmo Dos caras Virar E eu acho isso A gente tem que colocar Em perspectiva Esses jogos Contra Fluminense Contra Palmeiras Porque eu vi assim O Cruzeiro Subiu também Tá com nove pontos E tal Cara A tabela dele Não tá com isso Conta não O Cruzeiro Ganhou do Santos Ganhou do Blagantino Ganhou do Grêmio Em casa Pô Muito mais fácil Que a nossa tabela Perdeu do Corinthians Entendeu Então assim E aí outro argumento Que vai ter Vai ser Também assim Não porque Contra o Bahia Jogando Tendo que propor jogo Beleza É uma outra situação A gente vai ver Talvez contra o Santos Esse jogo contra o Bahia É que ainda é o problema Foi esse realmente o problema E ainda vamos criticar O jogo contra o Bahia Mas foi um jogo Vamos ver agora Contra o Santos Vamos ver agora Contra o Curitiba Também Porque mesmo Fora de casa Contra o Curitiba Na verdade Eu acho que o problema Nem é tanto assim Cara O Bahia Eu acho que o problema É realmente assim Ficar atrás No placar Porque o Vasco Contra o Bahia Ele teve um primeiro tempo Onde ele criou As oportunidades Não conseguiu fazer o gol E aí quando sofre o gol Que aí o time se recua Aí ele tem dificuldade Entendeu A gente mal bem Contra o Atlético Mineiro Contra o Palmeiras Contra o Fluminense Teve essa Essa sorte De Essa qualidade Competência De fazer o gol cedo Fazer o gol primeiro E aí o jogo O Palmeiras Não foi tão cedo Contra o Fluminense Contra o Gal Que a gente começou O jogo 1x0 É Cedo não Quero dizer assim Primeiro A gente sai na frente Do placar É Eu sei Você falou primeiro Nem foi tão cedo Nem foi tão cedo E a gente veio jogando bem Jogamos bem No 0x0 Na verdade A minha avaliação Que eu faço Nesses primeiros jogos Do Vasco O que eu acho Que tem de defeito Aí no time E aí serve Tanto pro Bahia Quanto pro Fluminense Quanto pro Palmeiras E dependendo do adversário Isso vai se refletir mais É aquilo que a gente É aquilo que a gente Vinha comentando É um time Que enquanto Tá com um time titular Com gás Até joga bem Mas vai perdendo gás O time titular Não vai conseguindo mais Manter aquele ritmo E os reservas Não conseguem Né Então Uma coisa que o pessoal Apontou Que esse Esse jogo Foi o primeiro Que a gente não tomou Um gol no fimzinho Do primeiro tempo Mas em comparação Tomou no começo do segundo E é mais um jogo Que a gente não consegue Fazer gol no segundo tempo Eu acho que o Vasco Cai muito de qualidade No segundo tempo É verdade A gente não consegue Não perde nenhum gol No segundo tempo É Porque a gente não consegue O time cai A qualidade O futebol do Vasco No segundo tempo Aí você pode falar Quanto o Bahia Era porque Sofreu gol Tinha que propor Quanto o Palmeiras É porque o Palmeiras Jogou todo pra cima A gente sempre vai ter Uma avaliação ou outra Mas assim O fato é esse Os segundos tempos do Vasco Tem sido muito piores Que os primeiros Inclusive contra o Bahia Inclusive contra o Bahia Tenebroso Pois é Eu achei contra Achei que contra o Palmeiras Contra o Galo E contra o Bahia A gente fez um primeiro tempo Muito melhor do que o segundo E mesmo contra o Fluminense Talvez tenha esse nosso Pior primeiro tempo Porque a gente recuou muito Também foi um primeiro tempo Acima do segundo O segundo foi pior do que o primeiro Então acho que É o que é esperado Na hora que Na hora que você tem que mudar o time Aí você vê no banco Tem o Galarra E por O Ignaldo E por O que você quer dizer É a manca da base O tal do Juan Cruz É quem tem É quem tem Poderia ser o Orediano Poderia Mas assim Não é garantia de nada Também Poderia fazer muita diferença Poder ser o Figueiredo Contra o Bahia O Figueiredo É E aí entra o cara Podia ter sido Podia ter sido outro Sempre tem É Podia ser o Eric Tá Aí o Eric entrou contra o Bahia Não fez nada Ah então O Eric não botou o Figueiredo Aí hoje Bota o Figueiredo O Figueiredo não faz nada Então assim É um elenco limitado Que a gente vai precisar ali Da janela Pra 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 poder se reforçar E ver se melhora E até lá Tem que contar muito Com esses gols No primeiro tempo Mesmo talvez Tentar matar Ou encaminhar A jogar no primeiro tempo E outro problema Que eu vejo também Que Que a gente tá enfrentando É que nosso meio campo Cara A gente tá com E é um problema Que Ao invés de ver resolução Eu vejo mais problema Que é a questão Do nosso meio campo Que o Jair tá mal Parece que ele tá cansado Não sei Ele Ele é um dos caras Que vai perdendo Vai cansando E vai começando a arrastar muito O Andrei também tá mal E o Marlon também tá mal Mas assim O Andrei mal É aquela coisa que a gente fala Ele é melhor que muitos jogadores bons Entendeu Não é que o Andrei também tá Eu vi muita gente Pô, o Andrei Cara, o Andrei tá mal Pelo que a gente espera dele Mas mal bem, cara Ontem ele fez uma Defensivamente falando Ele cortou muita bola E a gente vai perder ele, né Teoricamente Eu nem sei como é que tá O pessoal tá tratando Tá vendo as resenhas Como se ele vai jogar Contra o Curitiba E contra o Santos Mas até a segunda ordem Ele tem que se apresentar Na segunda-feira Pra seleção brasileira O Vasco tá tentando Esse adiamento aí Da E aí é aquele problema Ele tá mal O Andrei tá Mas cara, sem o Andrei Quem é que vai? Sem o Andrei e o Marlon Que vão pra seleção A gente vai ficar com Meio campo ainda pior, né E Acho que esses são Os grandes problemas E diante disso tudo Eu acabo aliviando aí Uma coisa que eu tava vendo A gente Pós-jogo Aí o after-mars Do jogo É a galera Porra Crucificando o Barbieri Como grande vilão É o cara que não tem esquema tático Cara, eu ainda alivio muito Do Barbieri Eu acho que Falta ele A gente sabia Um planejamento, né E a gente vai ter que sofrer, cara Vai ter que sofrer Não tem jeito, sabe É E tem que Assim O cara tá arrumando a defesa Que foi o que ele conseguiu também Foi o material pra isso E a defesa do Vasco Joga muito bem Isso aí é muito Cara, isso tem que ter Pô, não é fácil Arrumar uma defesa Que Que joga tão bem Quanto a defesa Como a defesa do Vasco Tá jogando, sabe Então tem esse mérito Grande Do Barbieri E de todos os jogadores Da defesa E E do planejamento também, né Cara, a gente tem que entender O Vasco trouxe Trouxe, sei lá Quinze reforços Foi quase tudo pra defesa Então você olha E você fala assim Cara, eles fizeram um planejamento Onde primeiro Nós vamos reforçar a defesa Eu acho importante, né Tu não sabe Que o time A gente começa acertando Pela defesa Então eu tenho A expectativa Insisto, né Até a janela acabar De que agora A gente vai conseguir Pra segunda etapa Aí sim Reforço de qualidade Talvez melhorar Nosso ataque, né E se até lá Mal ou bem a gente conseguir Porque eu vejo muito assim A torcida falando Como se o Vasco Estivesse fazendo Uma campanha ruim Uma campanha de rebaixamento E cara Eu acho que O aproveitamento Do time do Vasco Tá bom Insisto Se fosse antes De começar o campeonato A gente pegava Essas primeiras quatro rodadas Botasse com cinco pontos Muita galera ia topar Ninguém Ninguém contava Com mais do que cinco pontos É Muito provavelmente Iam botar aí Três pontos do Bahia Mas zero contra o Galo Mas zero contra o Galo Zero contra o Palmeiras E Palmeiras No máximo Um empate Contra Palmeiras Ou Fluminense Dá pra fazer Estatísticas De quantos iam botar Mais de cinco Que eu lembro Que eu fiz uma brincadeira Que eu acho que Eu ia ganhar sete Tem até que recuperar Esse tweet As primeiras quatro O pessoal falando Olha só essa tabela Vamos ferrar Eu falei Pô, eu ia fazer Oito pontos Nas primeiras cinco rodadas Tá maluco Não sei o que lá Agora o pessoal Pode se frustrar Se ganhar do Curitiba É capaz de chegar Entendeu? E o pessoal Olhava antes Do campeonato começar Maluco Você é maluco De fazer uma proposta dessa Então assim É Eu acho que É natural A frustração Ainda mais Quem viu a partida Porque pô É difícil Você ver um jogo E o Vasco Devasat Não conseguiu encaixar Contra-ataque Muito poucos lances E aí Quando você cria poucas chances Tem que ser mais 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 Assertivo Preciso Preciso Teve aquele lance do PEC Pra mim é o grande Que ele bota na trave assim A bola cai no pé Do Esse lance Não Cheguei Mas também não tá muito Muito Não Mas tem aquela Primeiro lance do PEC Também Que ele É Que ele sai Ele sai Ainda no primeiro tempo Ele escapa ali pela direita E chuta na rede Pelo lado de fora Isso Também Também foi um lance interessante Aquelas coisas Aquele momento ali Você consegue Abrir Um segundo gol Uma vantagem Que talvez conseguisse Administrar mais A gente não sabe Mas no final A frustração que fica Pro Curitiba Pra gente já pular Aí pro próximo jogo E fazer o que o pessoal Tava sugerindo O Ramon aí Que deu essa sugestão Aí No comentário É O meu temor Vai ser esse Vai começar a ver o jogo Acho que nós Temos condição de ganhar Tem Mas eu vou ficar torcendo Pra que ele resolva No primeiro tempo Chegar no tempo Se for pro segundo tempo Zero a zero Ou até perdendo Eu vou ficar Pô Da onde vai sair agora Porque O histórico que a gente tem É de um segundo tempo Muito abaixo do primeiro É Mas acho que o Curitiba Em teoria Deve ser um time pior Do que o do Bahia Até eu acho Sim Não Acho que tem essa questão E o Curitiba Em teoria Vai querer Não vai jogar pra empatar Não Tem que ir pra cima Tem que ir pra cima Não que o Bahia Tenha jogado pra empatar O Bahia jogou Também acho que não Jogou ali Jogou pra segurar o resultado No segundo tempo Mas nem foi Segurando aquele resultado Assim Recuado ali Não Jogou até Marcando Mantendo posse de bola Mas sem Obviamente Sem ir loucamente Pro ataque Porque tava ganhando De 1x0 Esse ano Mas Eu acho que tem Grande chance Voltando ao jogo Do Bahia Até Eu lembro que Depois do jogo Do Palmeiras Começaram a falar Do Marlon No lugar do Rodrigo E eu botei um tweet Que eu não Me empolgava Com isso Porque o Rodrigo Podia segurar Bem a defesa O Bahia Tem mais ataque Do que defesa Então acho que Podia ter o Rodrigo Ele ia fazer mais falta Ia fazer falta o Rodrigo Segurando ali A defesa E não precisava Ter o Marlon Pra atacar Deixa o Rodrigo ali O Rodrigo Errou muito passo Contra o Palmeiras Não ia errar tanto passo Assim quanto o Bahia E agora voltou Com o Rodrigo E espero que Eu acho que Eu imagino que o Rodrigo Vai jogar contra o Curitiba Eu acho que Tem algum suspenso? Não, né? Ninguém Ninguém está suspenso Tem ninguém suspenso A dúvida que tem é essa Se a gente vai contar Com o Marlon Com o Andrei E com o Andrei Não sabe ainda, né? Por exemplo Se ele já for ir pra seleção Aí tá resolvido Vai ter que ser o Rodrigo mesmo E vai ter que Ver quem vai ser Não, mas aí o Rodrigo Mais alguém, né? É, mais alguém Barros, talvez Barros ou Galarza Ontem entrou o Galarza Pode ser o Carabajal Tem alguns nomes aí Que estão rodando Mas tem que ver Tem que ver Tem que ver quem seria Mas se não Se não tiver Se o Andrei puder Ficar É Jogando fora de casa Ainda por cima Falar o mesmo time É, mas eu acho que Tem que ser esse time Enquanto o Andrei estiver aí Eu acho que o time é esse É, não Eu também acho que o time é esse Eu acho que Assim, a minha expectativa Pro jogo se perguntar Eu acho que a gente tem Tudo pra ganhar Vai ser o adversário Mais fácil Que a gente pegou até agora Porque você falou Bahia Ah, começou mal Mas cara, o Bahia Teve um investimento Da SAF aí E é natural Que também comece a rodar Tem bons jogadores, né? Então Eu acho que o Bahia Vai ficar no meio De tabela ali Que nem a gente O Curitiba não O Curitiba É um time que tá entrando Pra lutar Pra não cair, né? Eu acho que o Bahia Disputa É o adversário direto Pelo décimo lugar É, também Acho que é por aí Então a minha expectativa É de que o Vasco Consiga ganhar Mas aí O meu medo é esse, sabe? O Vasco Pra ganhar Acho que ele tem que Conseguir ganhar No primeiro tempo ainda Se for pro segundo tempo Zero a zero A gente vai ter que ver Uma coisa que não viu Até agora Que é o Vasco Fazendo um bom Segundo tempo E o outro medo também É, pô Os caras Por melhor que a gente esteja Os caras conseguem Fazer um gol na frente Que foi meio que aconteceu Com o Bahia A gente teve melhor A gente criou Umas três, quatro, cinco chances No primeiro tempo Não fez Um contra-ataque dos caras Gol E aí a coisa desanda Porque Então, assim O medo é esse, né? Mas é aquilo também Do campeonato brasileiro, cara Eu vi o calcinho Mas ontem Ontem a gente se falou Rapidinho depois do jogo Aí eu te perguntei Ah, porra Essas substituições Depois que eu vi Quem tinha entrado Eu já tava com medo De um três a um Não só o Fluminense virar Como o WT mais um depois E você falou que não Que o time até que Deu uma melhorada, né? Cara, melhor Então, eu achei Assim, acho engraçado Porque É isso, cara Quando vai entrando os caras Tu não vai ficar Ah, porra Vai entrar o Galarza, porra A gente não tem aquele jogador, né? Que bom Porra Tem que botar o Galarza Tem que botar o Ignaldo Né? Mas eu achei que ontem Ao contrário do jogo contra o Bahia Contra as mudanças Porra, o time já tava mal Mudou Aí que caiu de vez O time melhorou um pouco Deu um gás E malou bem Ignaldo O próprio Juan Cruz Que o pessoal bateu pra caramba E Galarza Os caras conseguiram dar um gás Entraram com gás Então, melhoraram um pouco A marcação ali E conseguiram sair Com os contra-ataques, cara O próprio Figueiredo Acabou que no contra-ataque Era Figueiredo Era o Juan Cruz E aí E o Ignaldo E a coisa não desandou Chegava na hora ali Tinha umas chances É Figueiredo bateu mal Ignaldo bateu mal Mas eu acho que o time melhorou sim Eu acho que as mudanças ontem Melhoraram o time É Dentro das limitações Dentro das limitações Esperava Esses jogadores Melhoraram Não voltou a jogar tão bem Quanto no primeiro tempo Mas é aquilo que a gente falou Não vai conseguir A gente não tem um banco Que consiga substituir os titulares E manter É uma coisa que a gente tem que buscar Para o segundo semestre Para a próxima temporada Até lá Não dá A gente não tem nem esse jogador É Mas é isso que eu acho Que contra o Curitiba Cara Pode fazer a diferença Entendeu Porque Sim Voltando Curitiba não é um grande time Entendeu E aí Se continuar 0x0 0x0 Nas substituições Pode ser Que Na hora que eles cansarem também E a gente cansar Talvez o banco deles Seja pior do que o nosso Não vou fingir Que eu tenho alguma ideia De quem é o banco do Curitiba Qual é o time do Curitiba Não faço a menor ideia Mas o titular já Mas o titular não deve ser Grande coisa O banco deles é capaz De ser pior do que o nosso Entendeu E na hora que eu substituir Sim Eu acho que Essa questão Do medo que a gente tem De pô Tem que acabar com o jogo No primeiro tempo Talvez contra o Curitiba Não necessariamente Seja assim Talvez a gente consiga Fazer um segundo tempo Melhor do que o do Curitiba Na hora que mudar E na hora que entrar Sei lá Figueiredo O Eric Eguinaldo Sei lá quem vai entrar Orediano Esses caras talvez Possam partir pra cima Do Um time Cansado Ou reserva Do Curitiba Que Pode fazer uma diferença Entendeu? Não tem tanto Receio assim Pode ser que Semana que vem Estejamos aqui falando Pô Deu tudo errado Mas De novo Deu merda Quando entrou Mas eu acho Que não é Necessariamente Um caso Que vai acontecer Na hora Que mudou o time Vai Foder tudo Porque não tem Quem entre Também não tem Quem entre do outro lado Imagino A gente não está jogando Contra o Fluminense Essa que é a dúvida Na verdade A gente passou mal Bem Foi ali Os primeiros Quatro jogos Contra equipes Bem mais fortes Agora a gente vai pegar Uma sequência Contra equipes Mais aqui Da nossa Curitiba Curitiba Vai ser o mais fácil Teoricamente O Santos Depois São Paulo Então a gente vai começar A ver O que até agora A gente só fica Imaginando Então vamos ver Como vai sair Vamos ver Mas a minha expectativa É de que a gente consiga Nos próximos quatro jogos Um aproveitamento melhor Do que a gente teve Até agora A gente conseguiu cinco Se a gente conseguiu Sete Talvez a gente consiga Ficar ali No meio da tabela Que eu acho Que também Tem que ser objetivo Se realmente Vai rolar Esse reforço Na janela Parece que o Paulo Brax Voltou lá da Europa Falando que tinha Uns cem quantos milhões Para gastar com investimento Então eu acho que Agora também Você não precisa comprar Mais quatorze jogadores Você pode ir pontualmente Em três ou quatro E se reforço Mais de qualidade Então se for por aí mesmo Cara Nosso objetivo Nessa primeira fase É se segurar Do jeito que dá Ficar ali no meio Não deixar a coisa Desandar muito E eu acho que a gente Pode conseguir sim Vamos ver Vamos ver Acho que esse jogo Contra o Curitiba É mais um desses jogos Chaves Para a gente Saber disso Naquela planejada Que a gente se falou Na semana Planejada De 50 pontos Aí eu vi aqui Foi um negócio Com um tweet Um retweet Do João Almirante Eu não sei de quem foi Essa conta aqui Mas eu achei Que foi bem feita E aí estava previsto Para os próximos Cinco Seis jogos Curitiba Santos em casa São Paulo Fortaleza fora Flamengo E depois 27 pontos Como foi A campanha Mais ou menos Do Botafogo Do ano passado Que foi pior No primeiro turno E tal Miserra Vai brigar Contra o rebaixamento Ele acabou Se livrando Do rebaixamento Sem muito Sem muito susto No fim Eu também estou Nessa pegada Veja o pessoal Às vezes muito histérico Caramba Cara Acho que não é Para tanto ainda O meu receio Esses dois jogos Vão dizer também Curitiba e Santos Para não ser Para não ser Aquilo que a gente falou Que o receio que tem É Você joga bem Contra equipes mais fortes Mas não consegue vencer Porque é difícil Vencer o Fluminense É difícil Vencer o Palmeiras E aí quando joga Contra as mais faças Que teoricamente É quando você vai ter Que fazer um ponto Aí você joga mal E não consegue Todas as vitórias Exatamente E não ganha de ninguém Aliás Só o número que eu vi Até o cara Tricolor falando Para ressaltar Parece que o Fluminense Jogou 24 jogos Essa temporada E venceu 18 Pô Os caras ganham Muito jogo Entendeu Isso mostra a importância Ali do E eles foram Com o time titular Ontem Não foi contra o Fortaleza Que botaram um monte De time reserva Então assim É um resultado Que mal bem A gente tem que Tem que valorizar sim Agora é só ver E a gente vai ver Nas próximas rodadas Se a gente consegue E que nem o Palmeiras Semana aqui Dos últimos 100 jogos Que deu 9 Pois é A gente conseguiu Arrancar ponto De duas equipes Que vencem muito Vencem com um aproveitamento Muito alto Entendeu? Muito Então assim Esses jogos foram bons Não dá para ficar puto Por causa do empate de ontem Ah não Mas jogo contra o Bahia Pois é O Bahia é o problema E aí a gente vai ver Agora contra o Curitiba E depois contra o Santos Como é que vai ser Nosso aproveitamento Como é que vai ser A nossa atuação Jogando contra uma equipe Que está mais ali Na mesma faixa Que a nossa Então é para o próximo jogo Que a gente tem que ficar preocupado Não com o que já passou Que foi um sufoco Mas a gente segurou Mal bem a gente tem um goleiro Que está agarrando muito Uma zaga segura Que está conseguindo E aí tem que o ataque Mas o ataque também Aquilo que a gente já falou Aquilo ataque não foi reforçado O PEC Eu estava até brincando Eu sempre defendi o PEC Mas eu estou achando bizarro Que a gente está com uma PEC Independência Porque o resto do ataque Não está criando Sabe E tem que Não pode ser o PEC Isso né cara Não pode ser o PEC Não pode ser só o PEC O PEC tem que ser Mais um ali Um coadjuvante ali Na parada Um cara com o desafogo Mas tem que ter um cara Mais cerebral Que puxe Até porque o PEC É esse cara Do PEC E sai correndo É um cara que pensa o jogo Não E o PEC Tem essa importância Da defesa também O PEC É o titular Porque ele é o cara Que fica Ajudando Não tem como abrir Não tem como abrir Eu vi ontem O pessoal falando assim Pô Tem que liberar o PEC Das funções defensivas Cara não A função defensiva do PEC É importante É uma das qualidades dele Sabe Pô Você tem um atacante Que consegue marcar bem também Pô Isso é fundamental No futebol de hoje E melhorou muito Na marcação Ele sempre se esforçou Ali e tal Mas ele melhorou A marcação A marcação dele Tá melhor Tanto na marcação Que também no ataque Acho que tem também A ver com a consciência Mas eu acho que Isso explica muito Por que cara O Orijano Por exemplo O cara não consegue marcar Ele não consegue Ele é fraco Não tem a manha Aí acaba fazendo falta Atrapalhando Isso mal bem atrapalha Ah mas eu tenho A compensação no ataque Pô Ou o cara é o Maradona E come a bola Pra justificar Ou então Acaba perdendo espaço Porque você não pode Botar um cara ali Um ponta Que hoje em dia Tem essa obrigação Defensiva De pelo menos Fazer uma cobertura E o cara não conseguir Fazer nada É complicado É porque do outro lado É o Alex Também que não vai Fazer tanto Pois é Não vai Não vai Não é o PEC Figueiredo A gente falou isso Semana passada O Alex não é O Figueiredo Que vai voltar também Da maneira como Figueiredo e o PEC Voltam Não dá Não dá pra ele fazer isso Não tem visto Pois é Por isso que eu vejo até Eu viria até hoje Mais o Oriano Substituindo no caso O Alex O PEC Mas aí teria um problema Que você teria que Teoricamente improvisar Um ou outro O PEC tá bem Pela direita O Oriano joga Pela direita também Né Então você teria que Vai tirar o PEC Que tá jogando bem O talento vai jogar Improvisado Correndo risco de jogar mal Que ele foi contra o Bahia Ou vai pegar o Oriano Que se Já não faz grandes Coisas na direita Jogando Vai logo pra esquerda E mais ainda Você vai tirar ali Um pouco da experiência O time todo novo PEC 22 O Oriano 22 No meio campo Tem lá o Andrei Que fez 19 agora O Rodrigo com 19 Já é o meio campo Acho que é por isso O Jair Tá cansado O Alex Cara Tem que deixar Um mínimo de experiência Senão a gente vai estar Entrando com 20 Aí pra jogar com os caras Entendeu Então acho que ele tem Essa importância também E o PEC no lado esquerdo Eu nem acho Que seria Ofensivamente Seria um problema Porque eu acho Que ele pode fazer A jogada de linha de fundo Pro Pedro Raul Que seria Poderia Acho que Jogar bem E fazer alguma coisa Ofensivamente Já foi bem por ali Algumas vezes O problema É que se ele jogar Ele pra esquerda Tira a cobertura Do Puma O Piton O Piton É muito melhor Defensivamente Do que o Puma A gente precisa Do PEC na direita Pra fazer essa cobertura Do Puma Pra ajudar o Puma Ali O Piton Não precisa Do Puma Ih rapaz Perdeu um Dois Tô vendo Vai Caiu um pouquinho Caiu Mas voltou Vai Não é assim Ontem inclusive O Puma ali De novo A gente tem que botar Em perspectiva Que também era uma equipe Muito ofensiva Mas cara Não tava segurando a ponta Não A gente já sabia A gente já sabia O tempo todo Porque o Puma Tinha um problema Na defesa Aí tira o PEC E bota o Figueiredo Pra fazer Ah tem que ser o Figueiredo No máximo Poderia ser lá O Paulo Henrique Não sei o que Foi pra direita Lá Já faz o que eu sugeriu Poderia ser No máximo isso Um cara que defende mais E consegue pro ataque Não um orediano da vida Um Eric Marcos Porque tinha que ser um cara Que fosse também Ajudar o O Puma Na marcação ali Porque senão A gente ia acabar Pois é Mas se ele bota O Paulo Henrique É Quando o time tomou Daquele E aí É não Com Puma e Paulo Henrique Botar dois laterais O pessoal que já reclama De ser professor Pardal Pois é É isso Porque a gente vai Ficar sugerindo As coisas Mas a gente não Arca com as consequências Depois né Bota o Paulo Henrique Que der errado Pô E acabou Acabou pro cara Mas Meia hora já De podcast né Acho que tá bom Vamos lá Acho que É aí já pensando também Porque também Estendemos um pouco A pedido Já polejando o Curitiba É um jogo contra o Curitiba E O pessoal até pediu Pra arriscar resultado E tal Não vou arriscar resultado não Mas eu tô confiante Numa vitória Eu também acho Que a gente pode vencer lá Tô mais confiante Na vitória contra o Curitiba Lá Do que contra o Santos Depois em São Januário No domingo É A gente vai conversar sobre isso Depois do jogo contra o Curitiba Nesse jogo Contra o Santos aí Também São Januário Daí estamos Temerosos Com o que pode acontecer Em São Januário Mas Vamos A gente sabe Quando é que é o jogo Clássico aqui Do nosso podcast A gente nunca sabe Exatamente quando é O próximo jogo Contra o Curitiba Quinta-feira Sete horas Contra o Curitiba É quinta-feira Sete horas Ah no meio da semana É no meio da semana E aí pega o Santos No final de semana Não sei exatamente Acho que é domingo Mas não tenho certeza Acho que é domingo Quatro horas Mas não tenho certeza Mas o Curitiba É quinta-feira É verdade É quinta-feira Sete horas E aí Santos Às quatro Nesse domingo De dia das mães É isso aí então Beleza Bom A gente vai se falando aí Beleza A gente vai se falando Abraço A gente vai se falando aí E aí